MÚSICA Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias uma nova série no canal Sejam todos muito bem-vindos de volta, assinou o remake da quarta geração escolhido por vocês aqui no canal Pokémon Brilliant Diamond, já estamos com o Ron aí, 4K, HDR, Real Tracing, que maluco brabo Tá muito bonito o seu Ron aqui, que que é isso? Esse aqui é um dos professores mais durões da história de Pokémon, né? E essa aqui é uma região muito amada por muitos de vocês, porque pelo que eu entendi Muitos tiveram o primeiro contato com Pokémon nessa geração E é uma geração de fato muito boa, tanto no anime quanto no jogo Ela tem bastante originalidade, embora traz também, não perde, né? Alguns detalhes dos jogos anteriores E essa série aqui, povo, eu vou fazer no estilo Let's Go Porque eu já conheço a história, né? Então eu vou me aprofundar na história do jogo Explicar a localização de itens pra vocês, caso eles não tenham mudado também isso, né? E obviamente deixar a série muito mais gostosa de assistir Pulando alguns diálogos simplórios, né? Que os jogos de Pokémon normalmente tem, né? Ele puxou o Mutilax mesmo, né? Ele puxava no original também, se não me engano Muito maneiro, mano! Tem aquela serinha que esse é o mundo dos Pokémons E a gente trabalha junto e tudo mais E vai ter o evento do Gaira dos Vermelhos Eu tô muito empolgado pra essa série Eu, pra ser sincero, não odeio o estilo Tibi desse jogo Na verdade, eu amo tanto quando o Zelda fez também Eu achei que ficou tão bonito Então, pra mim, isso não tem problema Eu acho que o estilo do Sony Shield é bem mais feio que esse aqui, na verdade Aqui a gente tem o Lucas e a Dawn, né? Que são os heróis da quarta geração Eu vou escolher o Lucas e vou pegar Pela primeira vez, acho que vou pegar o Lucas Loiro, mano Eu acho que eu nunca joguei com ele Loiro, mano Só pra ter uma mudança na minha vida, mano Vamos colocar o nome... Vamos colocar Eitir, mano Pra deixar bem bonito Não vou botar gostoso hoje, não Vou botar Eitir, mesmo Eitir... Pronto, Eitir bonitinho, mano É, por isso que eu botei Eitir gritando, né? Seu nome é EITIR! Para de gritar comigo, professor Ai, tô EITIR, né? Né, mano? É, para de gritar, velho Ah, não, que droga Eu criei um novo meme Agora só pra falar comigo, só gritando, velho Aqui é o nosso rival, né? Que, na minha opinião É um dos rivais mais difíceis da franquia Pokémon Ele não é, tipo, muito difícil, assim Mas ele tá acima do mediano E tem bastante personalidade, né? O Barry, ele tem alguns tiques interessantes Como as frases lá de Ah, se você não ganhar de mim Você vai estar me devendo um milhão, sabe? Tipo, coisas idiotas Ele tinha umas frases icônicas, né? Marcantes dele Algo meio parecido Eu acho, pelo menos a personalidade dele com os tiques Algo parecido com o Clement, né? Quando o Clement fala graças à ciência, né? Então ele repete muito as mesmas falas Ele tem alguns tiques que são dele E eu acho interessante E o nome dele é Barry mesmo Então eu vou deixar o nome como Barry mesmo Não vou trocar Só que ele tá normal, né? Ele tá bem Agora eu tô gritando e ele tá normal Eu vou resetar isso aí, véi Eu já vou resetar, véi Olha lá, véi Tudo certo, E.T Mano, tá gritando comigo, véi Não grita não, véi Tá de sacanagem E pior que eu tô gritando Meu microfone colado na minha boca, mano Vocês devem estar com o ouvido sangrando, tá ligado? Enfim, a gente tá agora Indo pra Zebimboca da Parafuseta Dessa região maravilhosa Lançada há 15 anos em Guaraná com rolha Bagulho bonito demais E eu tô muito louco pra gente ver Esse aqui é o evento do Gaira dos Vermelhos, né? Quem acompanha a franquia Pokémon Já sabe mais ou menos sobre o rumor desse Pokémon Porque ele vem de outros jogos também E não é na nossa região que isso está acontecendo Mas o Barry vai querer que a gente vá no lago aqui Pra ver se a gente encontra um Pokémon nesse estilo também É... Eu acho que esse jogo aqui Ele é... Nossa, que jogo fofo Meu Deus Que jogo fofo, véi Ah, não, véi É a mesma sensação de que eu não joguei o Zelda, véi É muito fofo esse estilo Tib, mano Você tá maluco Uma coisa interessante É que... O... Os... Os iniciais Eles não são Shine Locked, né? Então Dá pra gente tentar pegar eles Shine também Eu não vou nesse vídeo aqui Mas o nosso primeiro Shine Hunting Vai ser atrás de um dos iniciais É... Pegando ali no começo Inclusive O Starling que a gente pega no começo Ele também pode vir Shine Só que não dá pra você capturar Porque senão tem Pokébola, né? O que seria uma grande sacanagem se ele viesse Mas... É... Talvez nesse momento que você esteja vendo esse vídeo A gente já esteja em live Tentando pegar algum Shine Se não for É... Logo depois do... No próximo vídeo Você já tenta checar de novo Viet.live Pra poder verificar Se a gente tá ao vivo tentando pegar Shine Lembrando que Assim que esse vídeo aqui Bater 7 mil gosteis Eu já solto a parte 2, tá? Assim... Maceto gostei Manda o vídeo pra todo mundo que você conhece Pra mãe, pra avó, pro cachorro, pro Kilt, né? Pra qualquer um, véi Marca aleatoriamente E manda no grupo do Zap, véi Fala ou dá like Não pergunta nada, mano Porque aí chegando a 7k Eu já solto o próximo episódio Com entre os narradores e tudo mais A nossa mãe aqui Ela vai dizer que o Barry veio aqui Tá chamando a gente na casa dele, né? Com urgência É... Cês vão ver Nossa, esse jogo tá muito bonito, mano Olha essa casa linda sem banheiro, mano Aparentemente a gente caga na planta, né, mano? Pra já gerar adubo já, tá ligado? Que foi, minha filha? Eu não vou pra grama não Relaxa, macurinha Eu não tenho Pokémon Como é que eu vou pra grama? Como é que ela é minha mãe? Se eu sou loiro, mano Eu tingi meu cabelo, mano Eu sou rebelde Esse aqui é o cara da tecnologia, né? Ele falava antigamente Que a tecnologia evoluiu... É, é isso mesmo A tecnologia evoluiu tanto Que a gente consegue jogar sem fio, né? Eu não posso correr ainda Porque eu não tenho Running Shows, né? Eu acho que aqui é a casa do Barry Caraca, que jogo lindo, mano Olha lá, tá ele aí de novo Eu acho que ele não sai, né? Ele pega e volta Sim, eu tenho alguns lapsos dessa geração É... E ele quer levar a gente no lago, tá? Aí ele esquece, eu acho que O... Não, não é o mapa Porque o mapa a gente entrega pra ele depois Eu acho que é o diário dele que ele esquece Porque esse jogo aqui Ele tem um sistema de diário Que vai registrando as coisas que você faz Ele tinha algumas features muito legais E tem mesmo, né? E algumas side quests interessantes Como a side quest dos palhaços E tudo mais É, aqui tá a cidadã É, tá procurando pelo Barry Ele saiu por um segundo Depois voltando pra casa Muito louco É... Esse moleque não para quieto Basicamente Let's go, bora Beleza Ele esqueceu a mochila E o diário mesmo, né? O guidebook Ok, então basicamente O que ele vai falar É que a gente viu Na... Na televisão De Jubilife, né? Que é uma das cidades do jogo O evento do Gaira dos Vermelhos E a gente tem que ir lá no lago Pra poder verificar Agora é um switch ali, né? Antigamente era um Wii, né? Aí, agora tem os pockets Que é os reloginhos, né? Onde é que será que vai ficar, mano? Porque no DS Ele ficava na tela de baixo, né? Agora não será que ficava, não Meu Deus, não dá essa velocidade É um inferno na terra, família Por que que eu não posso correr? Mano, esse jogo tá muito bonito, cara! E obviamente sem queda de frame Porque também, né? Se tivesse queda de frame Os bonecos tibias É sem sacanagem, né? Aqui ele vai falar exatamente do Gaira dos Vermelhos Então ele fala que a gente pode ir no lago Pra ver se a gente encontra um Pokémon Tipo, top Igual o Gaira dos Vermelhos Tá ligado? Brabo, uma garai É lógico que a gente não vai encontrar Porque, na verdade, nem é aqui Mas é aqui que a gente consegue O nosso primeiro Pokémon, né? Que, basicamente A gente rouba A gente não rouba Eu não posso falar que rouba Porque eu sou um narrador Vai usar esse contra mim no próximo episódio Que tem a intro só no próximo episódio Beleza, vamos para o lago Encontrar o Gaira dos Vermelhos Aqui a gente vai ver o Professor Rowan E sua assistente Que é a Dawn, né? Que seria o Lucas Se a gente tivesse aceitado a Dawn como Como nosso time, né? Como nossa Né? Nossa personagem Nosso time A Dawn virou um Pokémon E ele fala que Não tem nada aqui no lago mais pra ver E não era exatamente o que eles estavam procurando E aí eles vão se afastar E vai ficar a maleta dele pra trás A gente vai lá e vai checar a maleta dele E vai ter os iniciais lá dentro Quando for uma cena mais impactante Aí eu traduzo pau a pau com vocês Tudo certinho, tudo bonitinho Pra não esquecer A Dawn é bem queridinha aqui Tanto agora quanto depois Ela pede escuba pra poder sair Porque o Professor só pega e passa, né? Tipo Ele é meio grosseirão, né? Meio esquentado Ele é meio esquentado mesmo Então ele deixa a maleta pra trás E quando a gente vai checar a maleta Que assim Eu iria checar a maleta Pra ir levar pra ele, mano Ia levar pra ele, tá, né? O Barry fala que a gente não vai ficar muito tempo na grama Então Os Pokémons Souvagens não vão vir Cara, eu nem li essa frase, velho Mas eu sabia que ele ia dizer Meu Deus Tem uns lápis de memória Dessa geração pra mim, tá, né? Negócio muito de louco, tá, né? Então aqui Obviamente o Barry estava errado E a gente é atacado por Stardis Lembrando que esses Stardis aqui Eles podem vir Shiny, tá? O que é muito cruel Porque você não tem como Capturá-los Não tem Pokébola A chance é de 1 em 4 mil 4 mil e 69 Ou 68 Ou 96 Eu não lembro mais É... É assim que a gente iniciar a batalha Escolhendo o nosso inicial Ele também tem chance de vir Shiny O nosso inicial Então você teria que salvar ali Antes do lago Pra poder ficar fazendo o soft reset E tentando pegar o seu inicial Os iniciais da região são ele O nosso Turtwig O Turtwig Ele seria interessante A gente poderia colocar o nome dele de Donatello Porque ele é uma tartaruga Poderia colocar o nome dele de Kami Porque o Torterra ia ser tipo Um Mestre Kami Não ia ser, né? Porque ele é de planta Mas vocês entenderam Que é uma tartaruga Não é uma tartaruga que se chama Turt Por algum motivo, né? Aqui lá nós temos o Shin Shark Poderia ser o Rufi Porque é um macaquinho Poderia ser mais o que, mano? O Zaru Porque é o macaquinho do Dragon Ball também E aqui nós temos o Pi Plup Que poderia ser o Kowalski Relatório Pra eu poder fingir a voz do Capitão E pedir prêmio da Relatório Né, Kowalski? A cara de Kowalski que ele tem É muito boa, velho Poderia ser o Gunter do Rei Gelado E entre outros pinguins famosos Poderia ser o Pingo também Olha, sinceramente Desses três aqui O que eu mais usei foi o Shin Shark E o que eu acho que a maioria das pessoas Vai utilizar É, o Shin Shark dessa geração aqui Ele é o mais amadinho, né? Porque o Infernape é o mais amado Então É, depois dele Eu acredito que aí no Tour Terra Seja mais amado do que o Empoleon E o Empoleon Seja o que eu menos joguei, tá? O Pokémon que eu acho que Um dos que eu menos treinei na vida Foi um Pi Plup, tá ligado? Eu não sou tão fã assim do Pi Plup E é justamente por isso Que eu vou jogar de Pi Plup Porque eu quero uma experiência nova Num remake que eu já joguei E eu acho que ele vai ser uma boa escolha Porque inicialmente A gente vai ter o Ginásio de Pedra Pra poder passar Do Rork E depois a gente vai ter o Ginásio de Planta, né? E o Ginásio de Planta A gente já vai ter algum golpe voador com ele também A gente vai apanhar com ele Mas eu acho que ele consegue se virar um pouquinho também, né? Então a gente vai pegar o Pi Plup Que como eu falei Ele tem chance de vir Shine agora, tá? Se vier, mano Eu vou ficar pasmo, mano O Stallion não veio Veio? Não, não veio O Stallion não veio Beleza E o Pi Plup Ele muda bem pouquinho, né? Às vezes o Shine mudou bem pouquinho Mas sim Não veio Shine Mas tem chance, tá? É isso que eu quero falar pra vocês E a gente vai fazer em live Pra ver se o bagulho vai pra frente Mano, eu tô muito empolgado Pra jogar esse jogo aqui Meu Deus do céu Essa foi uma das gerações Que eu devo ter zerado Umas duas ou três vezes É... Em épocas bem espaçadas Digamos assim É... Eu joguei mais o Pearl Do que o Diamond É... Embora A vez que eu joguei o Diamond Eu gostei mais Das pequenas mudanças Que tiveram, né? Eu particularmente falando Acho que Esse sistema De ter dois jogos Da franquia Pokémon Já é uma parada Meio ultrapassada, né, velho? Eu acho que qualquer empresa Fazendo isso aí Toda a comunidade Ia matar pauta Mas a Game Freak Fire Ninguém fala nada Esse Starling Como eu falei Ele podia vir Shine, né? Ele não veio Justamente Bom pra nós Porque se ele viesse A gente não teria como capturar, né? Ok A gente assaltou A maleta do professor E pegou esse Pokémon Porque senão a gente ia morrer E agora a gente Vai ver a serinha da Dawn Voltando E falando Meu Deus A maleta, a maleta Eu esqueci a maleta Se eu não levar essa maleta Ele vai pirar comigo E aí ela fala Meu Deus Vocês usaram os Pokémons Que estavam aqui E aí ela fecha a maleta E leva lá pro professor Que tá esperando a gente Aqui fora do lago mesmo, né? Como a gente faria O reset aqui Pra poder tentar pegar Os iniciais Shiny? Basicamente Pra você fazer o reset Você teria que salvar na boca Antes de entrar aqui nessa área Você já pode apertar o save E salvar normalmente, né? E aí você vai ter que ficar Revendo essa cena o tempo todo E jogando a Pokébola E tentando pegar Eu acho legal Quando os iniciais E os lendários Eles não são Shiny Locked, né? Você consegue pegar eles Shiny Eu acho isso muito maneiro Nossa, a gente ficou muito combinandinho Assim de cabelo loiro, né Barry? A gente tá muito bonito, mano Só que, mano Eu juro pra vocês Que às vezes eu acordo assim E meu cabelo tá igualzinho do Barry, mano Cabelo do Coringa, né? Meu bagulho horroroso Vamos lá Ai, meu consagrado Então, basicamente Ele vai falar que não tem problema A gente tem o que dizer Ele não vai falar que não tem problema Ele vai falar de uma forma meio grosseira Que a gente escolheu o Piplup e o Turtwig, né? No caso O Barry pegou o Turtwig E a Dawn vai ficar com o Chinchar E ela vai falar pra gente Levar esses Pokémons do laboratório Mas nós estamos com o Pokémon E ele vai Ele vai comentar com a gente Que Os Pokémons gostaram muito da gente Perguntar se a gente quer colocar um nome neles Então eu acho que fica mais de boa Ele praticamente Ele ligou e não ligou, né? Ele ficou brabo, mas não tanto Então agora a gente vai para At Home Vou achar minha mãezinha aí Torradeira em 4K HDR Bonita demais Uma plantinha de cannabis Os biscoitos voando Gostei, mano Mano, esse jogo está muito fofo, cara Muito fofo, velho Sério mesmo, mano Antes isso Daquela modelagem serrilhada Do Sword and Shield Eu acho muito mais gracioso Assim, sabe? E também é um remake Esse jogo aqui No momento que ele vira remake Ele continua como jogo core A gente pega o Running Shoes Agora para poder correr Ele continua como jogo core Mas nada muito impactante Ok Aqui ela está ensinando Que a gente pode selecionar O botão de corrida, né? Para poder vazar Esse aqui é um jogo interessante Porque quando a gente chega lá No laboratório do professor Uh, correndo Quando a gente chega No laboratório do professor É... Algo interessante acontece É... A Dawn, ela pede Para a gente voltar para casa Para avisar a nossa mãe Que a gente vai numa jornada Isso eu acho muito curioso E está aí um dos pontos Da quarta geração Que mais irritam A comunidade de Pokémon Esse aqui é um jogo Que tem grama Demais É muita grama O tempo inteiro Então ele chega a ser Bem anói mesmo Sabe? Ele chega a ser bem É... Desnorteante Digamos assim Ele... Toda hora você tem batalha Mano, Repelente É o seu melhor amigo Nessa região Sai muito Pokémon O tempo inteiro Qualquer rotinha Tem Pokémon Para caceta Tá ligado? Parece até uma Hack Room Mano, bagulho de doido Eu acho que a maioria Das Hack 1 Se inspirou Na tanta grama Que esse jogo tem Porque não é possível Tá ligado? Negócio de louco mesmo Aqui no caso A gente vai até O laboratório do professor E chegando lá Ele vai deixar A gente escolher Um nome para o Plump Que é uma fêmea Aliás Mas eu caguei Vai se chamar Kowalski Mesmo assim Estou nem aí Bozegs Kowalski Relatório Meu filho Relatório Kowalski Eu podia colocar Recruta É que eu não sei Se o Recruta Ele... Ele... O Recruta Na verdade Ele é macho ou fêmea Eu nunca soube No filme de Maragascar Essa mulher aqui Ela dá uma poção No filme de Maragascar Eu acho que é uma menina Mas na série O Nickelodeon parece ser um menino Aí eu já não sei de mais nada Mas tá tudo certo Peraí Ela me deu mais poção? Antigamente ela dava uma Quanto que tu me deu? Ah, isso aqui é bonitinho Ah, uma coisa muito importante Para ser feita Deixa eu aproveitar Eu quero botar o texto no rápido E eu quero desativar o autosave Isso aqui é muito importante Porque se a gente não desativar o autosave O jogo vai ficar salvando A cada caixa de diálogo Que a gente faz E como vocês bem sabem Isso para Pokémon É uma merda, né Deixa eu vir aqui Nossa, ela deu 10 Caraca Ela deu 10 poções, mano Aí... 8k de dinheiro, mano Facilitaram um pouco Graças a Deus Nada não, mano Eu não tô reclamando, velho Pra eu que gravo sério Não precisar atrai Dá uma beleza aqui só, velho Beleza Stylezinho de novo Mano, eu tô achando o visual Muito bonito, velho Assim, eu praticamente falando Achei que esse jogo Ficaria melhor nos moldes Do Let's Go Eu sou fã do Pokémon Let's Go Gostei mesmo dele É um jogo extremamente gostoso E uma jornada muito amável De se vivenciar, né É, talvez não combinasse muito Com essa região aqui Porque essa região Ela tem um clima mais pesado Em relação aos inimigos, né É, eles são os inimigos Que tem tipo um... É que essa região Ela cria o criacionismo Dentro do mundo Pokémon, né É aqui que a Seus nasceu É aqui que... É, o Team Galactic Que quer resetar a humanidade E tal Então é uma parada Meio Thanos, né É, acho que é um dos... Dos objetivos Mais bizarros Tá ligado? Que uma... Que um time inimigo Pode querer Enquanto a equipe Rocket Quer conquistar a Terra Eles querem apagar tudo Tá ligado? É uma parada Meio tenebrosa, né Até porque a Seus Tem esse poder mesmo, né Aí eles meio que Exploram a aura do Pokémon Enquanto ele evolui Era uma... Uma... Uma loucura assim, mano Enfim É... Eu acho que talvez Não funcionasse tanto assim Nos moldes do Let's Go Mas eu gosto dos moldes do Let's Go Inclusive eu vi a galera Defendendo O fato desse jogo aqui Ter os Pokémons Fora da Pokébola Muito pequenininhos, né Aliás É... Vocês veem que voltou O esquema de grama, né A gente passa pela grama E o Pokémon vem Assim como era no jogo original Opa, pegamos o Atergang É... Isso pra mim não é um problema Mas nós também temos uma área Que ele fica fora, velho Então continua aquela beleza A gente tem o melhor dos dois mundos Digamos assim Então acho que esse jogo Não deveu nesse aspecto Aqui tá a Dawn Eu não lembro se aqui Ela leva a gente pro laboratório Ou se ela mostra a cidade pra gente, né Eu acho que ela vai mostrar a cidade Não É isso O Barry veio pra cá E já teve o papo com o professor Ele gritou meu nome, né Porque aparentemente E aí ele ficou com o Pokémon Ele fala que ele era durão Mas ele mesmo assim Deixou a gente ficar com o Pokémon, né Porque aparentemente O Pokémon gostou da gente E é isso Olha que lindo Ah não, cara Olha que bonito Que ficou, velho Nossa, essa cena Era vista de cima Olha só, velho Olha o porcelanato, mano Ô Roa Meu filho Olha, tá bonito, velho Vamos colocar o nome então É... Eu não sei, mano Eu boto o Recruta Ou eu boto o Kowalski, mano Eu vou botar Eu vou botar Recruta então, mano Vou botar Recruta FM Eu vou colocar Sorria e Acena Apenas Sorria e Acena Recruta Tá bom Recruta tá aí Bofíssimo Valido que tomaram a perda cama Ok, no problem Então o nosso pinguim É o velho Kowalski Vai virar o Recruta, mano Aí o Kowalski eu pego depois Shine, mano O que vocês acham? Inclusive dá pra gente pegar os starters Nesse jogo também, né Mais pra frente Ok Ele fala se a gente quer Seguir o sonho de registrar Todos os pokémons da Pokédex E ajudar ele A gente diz que sim Pegar Pokédex Que ele é papo de professor, né De toda a região É isso aqui que eu queria Pular pra vocês Porque é uma mesmice, né E aqui ela fala que Ela escolheu o Shinshire Se a gente tivesse pego A gente teria o pokémon igual Basicamente Mas nós não pegamos Tudo bem Letters go more então Aqui ela vai mostrar a cidade pra nós Então é aqui que vem os Brignite Então como eu tava falando Eu vi que muita gente Acabou defendendo esse jogo Com os pokémons fora da Pokébola Pequenininhos, né Porque por exemplo O Dialga Ele tem o tamanho do nosso personagem Ele parece um cachorro Eu praticamente acho isso muito tosco Visto que a gente viu No pokémon Let's Go Que é possível fazer Tanto montaria Quanto um pokémon imenso Fora da Pokébola Eu entendo a posição da galera De que ia tampar a tela desse jogo Mas poderia ser igual no Let's Go No Let's Go Quando o pokémon fica fora da Pokébola E você anda na direção que ele está Dá uma animação dele entrando na Pokébola E saindo atrás de você Assim, 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 assim Ele fica indo pra trás de você Entrando e saindo da Pokébola, né E isso é possível de ser feito nesse jogo Totalmente possível Aqui tem um item mesmo Sabia que ele tava aqui Pegamos um antídoto Acho assim Não vejo o que esse jogo fez Como um problema Eu vejo como uma das alternativas, sabe Não é, não é De todo mal Mas eu realmente gostaria Que fosse igual do Let's Go Até porque Dá aquele ar de regressão, né A gente é obrigado agora A voltar pra nossa casa Se eu chegasse ali E fosse falar com a Dawn A Dawn não deixaria a gente passar Ela falava Como assim? Você pensei na jornada E não vai avisar sua mãe Isso eu acho uma coisa interessante Nesse jogo, né, mano Porque mãe a gente tem que avisar A pai é toda arrombada Agora mãe não, mano Mãe é tudo 10 de 10 Para, mamãe Mamãe querida Ela até fala um diálogo Bem fofinho aqui, né Ela diz que agora Que a gente vai na jornada Ela fala Nossa, tudo isso aconteceu, filho Oh, meu Deus E agora que você vai Numa jornada e tudo mais Eu... Você não esquece da sua mãe Venha me visitar às vezes E blá 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 E o que acontece aqui É que a mãe do Barry Vai aparecer também E a gente vê o filho bom E o filho ruim, né O filho ruim que foi embora E não avisou a mãe, arrombado E ela fala pra gente entregar Pro Barry Um pacote lá em Jubilife Que é a cidade das reportagens, né Que falou do Guidedus e tudo mais Isso aqui é o The Guidebook, né Que seria o nosso diário É, por exemplo A gente pega um item na Rota 6 Aí fica lá Você encontrou um item na Rota 6 A gente fala com o cara E ganha a vara de pescar Lá em Jubilife Que é lá onde a gente vai pegar mesmo Aí o diário fala Ah, você pegou a vara lá em Jubilife Isso aqui é pra você Meio que se orientar Ter um norte, né Dentro do jogo Eu nunca usava isso Pra ser sincero Mas... Tá aí, né Pra quem quiser usar E ela pede pra gente entregar Um pacote pro Barry É... Quando a gente encontrar Com ele lá em Jubilife Então a gente vai até lá E pega o Parcel, né Que seria o pacote Pra poder entregar pra ele E... Quando a gente for entregar pra ele o pacote Ele vai abrir E vai ter dois mapas dentro dele E a mãe dele vai falar Ah, por que que ela... Ele vai falar Por que que a minha mãe mandou dois mapas Eu não preciso de um Então toma um pra você E ele dá um mapa pra nós Nossa, what the fuck Que que deu esse barulho? Feixe? What the fuck Que que deu esse barulho? Não dava no original isso não Sei lá, entendi não O Running Shoes é automático, né Agora, ele não fica... Você não precisa segurar pra correr Agora ele corre sozinho Isso é bom Talvez tenha uma função no menu Pra trazer como era no original Pode ser que você entre, né Eu não... Eu curei meu Pokémon, eu acho, né Vamos ver como é que tá a Pokédex Deixa eu ver, ó O Piplupzinho tá bonitinho E Starly também Nossa, o Lendo Recruta O Nossa Recruta Agora eu não sei, mas não Deixa nos comentários Pra tirar essa minha dúvida Deixa eu ver se eu recebi Só o Antidoto mesmo E agora a gente tem o pacote Pra entregar e o Guidebook, né É isso? É isso Será que o Guidebook Ele tá aqui já Com as coisas que eu já fiz? Aí, ó, tá aí Então basicamente Ele tá aí mostrando pra gente Os leves tutoriais Da vida Letters go, bora Eu quero pegar o Poké Radar Não é aqui que eu deveria Tá indo, não, tá, povo? Mas eu quero vir aqui E verificar se aqui A gente tem Hidden Antes da gente continuar Ou vai vir Starly mesmo É, tem um Bidoof É Bidoof e Starly mesmo Porque antigamente Você tinha a chance De pegar uma Chop aqui No caso, bem no começo, né Mas... Eu acho que não vai ter mais mesmo Estou aqui, algumas coisas mudaram Alguns diálogos trocaram Alguns itens saíram de lugar E vai ser legal ter essas mudanças Com vocês De qualquer forma Povo bonito, povo juroso Era isso O que eu queria dizer pra vocês Nesse nosso primeiro episódio Da série de Pokémon Brilliant Diamond Se possível Deixe o seu gostei embaixo Que ajuda muito Mas muito mesmo Não esqueça Próximo episódio Tem intro do narrador E assim que bater 7k de gostei nesse aqui A gente já solta o próximo Bateu 7k no segundo A gente solta o terceiro Quarto, quinto, sexto É por vocês O tanto de episódios Que a gente vai ter hoje E se pá Teremos live ainda No período da noite Então não esquece De deixar o gostei embaixo Muito obrigado pela sua presença Nesse episódio mais lindo Que tomada perto da cama Um beijo Em vossas nádegas Valeu, falou E até o próximo vídeo Comentado E até o próximo vídeo Obrigado.